E o promotor de justiça de Santos, Eduardo Taves Romero, abriu um novo inquérito para apurar eventual esquema de desvio de finalidade de pagamento de valores via recibo de pagamento autônomo, o RPA. O caso foi conhecido como esquema do chequinho com a finalidade de contratação de funcionários para fins políticos junto à Prefeitura de Santos. Conforme a reportagem do jornalista Carlos Raton, do Jornal Diário do Litoral, os investigados são o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o vice-prefeito Eustácio Alves Pereira Filho e o ouvidor Flávio Jordão. Os valores pagos, segundo a reportagem, variam de R$ 1.500 a R$ 2.000 a cada funcionário pago via RPA. O promotor teria descoberto possível simulação de contratações de funcionários autônomos em processos aparentemente irregulares de empenho, com depósitos em conta dos beneficiados. O promotor realizou oitivas de testemunhas e obteve documentos que, teoricamente, comprovariam que os depósitos foram irregulares. A Prefeitura de Santos, por sua vez, nega todas as acusações e reitera que não faz uso de pagamento por RPA para fins não previstos em lei.